Nós vamos para os iniciais das duas equipes, começando pela equipe do Magnus que joga em casa. 1, Johnny. 14, Rodrigo. 17, Leandro Lino. 20, Leozinho. 9, Charuto. O treinador é o Ricardinho. Está aí definida a equipe do Magnus. E nós vamos para o Praia. 93, Gustavo. 4, Neto. 20, Sacon. 8, Tiago. 27, Claudinho. 8, Tiago, que também é conhecido como Tiaguinho. Treinador é o Alemão. Caíram no balanço dele. Lino já dá o toque na lá direita. Rodrigo, passe diagonal, chegando no Charuto. Traz para o meio, bate! Gol do Magnus! Um jogador muito versátil. Ele pode fazer esse pivô de referência, jogar de costas para o gol. Mas eu dizia... Tenta o lance cavado. Leozinho chegou tirando, mas tira mal. Sacou, tocou. Claudinho ajeitou para a batida para fora. Tentou um passe, acabou errando. Retomada de bola. O Guim! Drimble da vaca ali do lance. Bateu, golaço! Gol do Praia! Um gol espetacular em Sorocaba! Que jogada do Guim! Olha aí, Drimble da vaca no capita. Na saída do Johnny, ele bateu. Golaço que entra para o hall dos golaços da Liga, meu amigo Sandrinho. Golaço, aço, aço do Guim, Rauni. Que gol foi esse, cara? Travada de novo, bloqueio do Sacom. Bola mais atrás. Lucas Gomes, barão! Gustavinho pega! Vamos para a cobrança. Rodrigo, autorizado. Rolou essa bola, Leozinho. Bateu! A bola vai para fora! Tocou com o Lino. Lino desenvolve o jogo mais à frente com o Charutos. Usa o corpo para proteger. Tocou com o Lino. Lino, lance individual. Caiu! É falta nele! Falta em cima do rabisqueiro, Leandro Lino. Mais uma falta e vem o capita. Lá vem o capita para a bola, né? Bola parada. O Rodrigo sempre... É difícil tirar a bola do Leandro Lino, hein, Rauni? Então, um beijo para o Vitinho, para o Pietro, meus filhos que estão... E olha aí o chute do Rodrigo! Gol! Gol do capita! Com ele não tem brincadeira, não. Ele enche o pé! Olha, deu mole o time do Praia, Sandrinho. Deu mole o time do Praia. O Rodrigo pega muito bem na bola, né? Bate muito bem essas bolas paradas. Todas as informações, você não perde um só detalhe. Olha o Praia chegando à defesa do Diori. Contra-ataque agora da equipe do Magno. Os bons passos e se no... Ele é demais! Gol do Magnos! Atrasa um pouco mais a jogada, vai para a sua quadra de defesa. Dá o passe. Rodrigo devolveu. Pelo alto com o Lino. Bateu, faz a defesa do Gustavinho. Já reputou com o Guinho. Ameaçou o passe no corredor. Devolveu com o Neto. Está de frente e bateu! Buscava o Thiaguinho. O Thiaguinho na finalização para fora. Mas que lindo trabalho de posse de bola da equipe do Praia, né? E olha o Neto, olha. Voltou. Lembrando que o Magnos é o atual campeão invicto da Liga Nacional. Título conquistado na temporada de 2020. E, para lembrar, o Magnos que venceu o Joinville na final da Taça Brasil. Então, eu estava aqui realizando minhas pesquisas. Então... E并す toda... Sabe o A distance do Bar... E aí...